O mundo dos games não é o lugar perfeito, pelo contrário, essa indústria que movimenta bilhões e honestamente, hoje em dia, movimenta mais dinheiro que filmes e músicas juntos, com certeza é um negócio colossal, mas também recheado de problemas. A gente traz esse lado podre, esse lado negro do mundo dos games aqui na central para vocês, vocês sempre ficam cientes das novidades e das safadezas que as diversas empresas fazem com a gente, mas olha, uma dessas safadezas que a gente raramente fala aqui nesse canal e também que a gente vê no YouTube é essa prática que a gente vai passar para vocês hoje. Ela é uma prática muito comum, mas muito rejeitada também, muito ignorada pelas grandes mídias, pelas grandes informações e que a gente não dá o devido valor de que é algo que a gente devia reclamar e na verdade apoiar quando isso ocorre. Porque galera, quem fala com vocês é o Liana Central e agora eu e o Arti vamos ensinar para vocês essa prática que precisa parar no mundo dos games, que é a questão dos games sendo ruchados para a data de lançamento. Os caras estão cagando se o jogo está pronto ou não, os caras lançam o jogo quebrado mesmo só para pegar ali a data de lançamento na hora. Sim, o que mais me deixa revoltado é que assim, as empresas têm bastante dinheiro, elas podem sim trabalhar com amor, só que hoje em dia o dinheiro fala mais alto. Elas estão nem aí para o produto final se vai ser amado ou não pelos fãs, eles querem simplesmente lançar o produto, sabem que quem é fã mesmo vai comprar de qualquer jeito, porque tem os fanboys, né? Sempre tem. E o pior disso tudo é que eles sabem que o jogo tem problemas às vezes e isso é o que me deixa mais puto, porque eles sabem, é basicamente isso, cara. A coisa mais revoltante que você pode ter de uma empresa é ela saber que você está sendo enganado, ela sabe disso. É extremamente revoltante. Exato. Quando você parar para analisar, você está se sabotando, entendeu? Você está se sabotando, porque você quer um produto bom, mas ele não vai vir bom. A gente vai explicar exatamente o que a gente quer dizer com isso, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, essa notícia aqui de hoje, na verdade, esse debate vem justamente de uma notícia recente, vindo do estúdio Respawn Entertainment. A Respawn que recentemente dominou o mundo dos games com o lançamento de Apex Legends, esse Battle Royale que com certeza foi um grande hit. Também lançou a franquia Titanfall 1 e 2, são ótimos jogos, e mais recentemente o incrível Star Wars Jedi Fallen Order, que inclusive a gente trouxe a análise aqui na Central ano passado, é um belo jogo, um baita no jogo, vale a pena você conferir na sua análise. E é justamente sobre esse game que a gente teve uma notícia, porque foi dito em uma entrevista recente com o website US Gamer que a Respawn havia considerado atrasar, adiar o Star Wars Jedi Fallen Order, para poder melhorar os seus bugs, melhorar os seus erros dentro do jogo, mas ela deixou essa ideia de lado simplesmente para poder lançar o game mais rapidamente e ganhar uma grana extra. Seja isso por causa de visão própria do estúdio ou porque a EA ficou forçando a barra. É justamente isso que a gente quer debater. Veja bem, quando questionado se havia algum bate-papo para atrasar o Jedi Fallen Order, dar mais tempo de produção e adiar a sua data de lançamento, os desenvolvedores disseram que sim, foi uma conversa que tivemos e decidimos que queríamos lançar o game assim que possível. Queríamos que ele estivesse pronto no feriado. É um jogo que realmente se encaixa muito nesse período. E ele diz isso, é claro que eu acho que no final tinha mais uma questão da EA Games querendo lançar agora no período de férias. Final de ano, lógico. Mas cara, vamos esquecer o lado de qualidade de jogo, porque o jogo é bom, mas estava repleto de bugs. Isso não dá para negar, a galera falou muito de bugs. O jogo é bom, só que eles não estavam se importando com bugs ou a EA estava cagando para bugs e melhorar ou optimizar o jogo, porque se adiasse o jogo, talvez poderia se perder a temporada de férias que estava muito movimentada, primeiramente pelo fato de ser férias, que férias sempre estavam movimentadas. E segundo que, estava numa época muito em alta de Star Wars, a gente teve o Disney Plus lançando a série The Mandalorian, que estava muito em alta, estava explodindo. E a gente também tinha um novo filme que era o Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Então assim, você estava em um momento que você estava entre uma série que estava indo muito bem, um filme que estava muito hypado, e você ia lançar o jogo no meio desses dois. Então assim, era o momento perfeito para lançar o game. E claro, economicamente falando, é uma ótima decisão forçar a lançar o game nessa data. Mas no final, vale a pena você não adiar o game algumas semanas, alguns meses, para eles consertarem os bugs, os problemas, e até deixar o game melhor do que ele poderia ser? Ou não vale a pena devido ao dinheiro? Eis a verdadeira questão, não é mesmo? É complicado, porque assim, como você disse, foi lançado numa época de férias, de feriados, então a galera gasta mais dinheiro. Tanto é que o jogo vendeu 8 milhões de cópias, até o momento, então tipo, é muita cópia. Star Wars também é uma série muito amada, né, então a galera compra muito. Só que assim, vale a pena você se queimar com os fãs, e ter um jogo, como que eu posso dizer? O Star Wars, ele foi um jogo muito bem aceito, porque ele foi um bom jogo. Foi um dos melhores Star Wars que a gente teve. Por quê? Porque não teve microtransação, né, não teve a questão do multiplayer lá com um monte de lootbox e os caramba. Foi um jogo single player com uma história contundente, uma gameplay contundente, apesar de que a gente sabe que o jogo foi ruchado. Porque dá pra ver que os sistemas do jogo, o combate, o cenário, as texturas, tudo poderia ter sido polido melhor. A gente viu isso, dá pra perceber. Só que mesmo assim, o jogo é bom. Então a gente pensa, caramba, eles fizeram esse jogo, conseguiram fazer um jogo cativante, mesmo com problemas, imagina se tivesse mais tempo. Será que não valeria a pena você fazer isso pra tentar fazer um jogo perfeito? O consumidor não merece ter um jogo perfeito por 60 dólares? Porque assim, o nosso dinheiro, eles vão ter, porque é 60 dólares e ponto final. Só que o jogo com problema, eles sabem que tem um problema, por que eles não diminuem então o preço? É complicado, o preço a gente paga sempre, mas o jogo a gente tem que aceitar do jeito que vem. Porque os caras falam, ah não, a gente vai lançar uma atualização daqui duas semanas, daqui um mês a gente vai consertando o jogo. Não faz sentido, né? Eu sinceramente não curto isso nem um pouco, velho. Exato, já tinha que lançar o que? Limpo, não tem essa de, ah a gente vai atualizar no futuro. Não, já sabe o que tá errado agora? Já conserta agora, sabe? Isso é um problema porque ninguém tá desmerecendo o Star Wars Jedi Fallen Order. É um ótimo jogo e os bugs não estragaram o game, não estragam. Mas é o que você falou, né? A gente abre esse debate justamente pra falar, tá, mas se os caras sabem que tem erros, por que já não conserta pra depois lançar? Sabe? A gente tem um momento em que todos os games estão sendo adiados. Ó, a gente teve recentemente Cyberpunk foi adiado diversas vezes, The Last of Us Parte 2 foi adiado, Watch Dogs Legion foi adiado. Todos da Ubisoft, né? Todos praticamente. Tá tudo sendo adiado. E pra quê? Pra consertar bugs, pra melhorar o game. E o que acontece? A gente sempre traz aqui pra vocês essas notícias como sendo uma coisa boa. Mas infelizmente, galera, tem gente que vê essas notícias de uma maneira ruim. Eles veem isso como se fosse, porra, mano, eles estão adiando o jogo, mas que droga, o jogo deve estar um lixo, eu quero jogar o quanto antes. Sendo que, a gente não... eu não acho certo a gente ter essa mentalidade, galera. Nós como os gamers, nós merecemos a melhor qualidade de jogo possível pelo preço que você tá pagando. Você tá pagando muito caro por um jogo no lançamento. É 200, 300 pra um jogo no lançamento. E mesmo após o lançamento, quando barateia, o que é? Sem conto. Sem conto é dinheiro, velho. Então, assim, você tem que cobrar pelo melhor. E se isso significar esperar uma, duas, três semanas, às vezes alguns meses a mais, pro jogo tá lançando perfeitinho, que seja assim. O complicado é quando a gente tem situações que nem essa. Beleza, o jogo foi bom, mas ele poderia ter sido ainda melhor se ele tivesse sido adiado pra os desenvolvedores terem tido mais tempo pra trabalhar em cima do game, consertar bugs e talvez adicionar até novas opções de gameplay. Já pensou que legal que seria se todos os estúdios pensassem dessa maneira? Então, a gente tem que começar essa mudança com nós mesmos, com nós consumidores, entendeu? Vendo isso de uma maneira positiva pra influenciar que os estúdios façam isso cada vez mais que nem tá rolando agora. Sim. E tu viu o que ele falou depois, o cara da Respawn? Ele falou isso aqui, ó, abre aspas. Sabe o que que me deixa irritado nessa frase dele? É o conformismo. Ele falou assim, ó, ao mesmo tempo que a gente sabe que se a gente tivesse mais tempo seria melhor, mas dava pra jogar, então lança. Esse conformismo me deixa extremamente puto, porque, mano, como assim vocês sabem que o jogo tá com problemas? Ó, tem nos estúdios quem testa o jogo. Eles não simplesmente fazem o jogo e não tem gente testando. Eles testam, eles jogam do começo ao fim, testam o mapa inteiro, andam por tudo, mexem em todas as mecânicas do jogo, gameplay. Eles sabem o que tem de problema no jogo. Só que, se eles lançam com problemas, é lógico que eles não queriam consertar. É lógico que eles queriam lançar pra ganhar mais dinheiro na época do Natal, dos feriados. Então, eles sabem. E esse conformismo me deixa extremamente irritado. Porque, na hora de pegar nosso dinheiro, aí não tem conversa. A gente não pode comprar lá e pagar depois, né? Quando o jogo estiver perfeito. Não, vocês que tem que consertar depois e a gente tem que ficar esperando. Então, isso me deixa extremamente irritado. Eu acho que essa prática tem que terminar de uma vez por todas. E o pior é a cara de pau da pessoa vir e falar Não, a gente sabia, só que a gente quis lançar assim mesmo. Então, assim, sei lá, mano. Eu curto muito a Respawn. Eu respeito pra caramba os jogos que eles fizeram. O Titanfall é um dos jogos mais injustiçados no mundo dos games. Inclusive, ferrado pela própria EA, tá ligado? Então, tipo, eu acho que merecia muito mais holofote esse game. O Apex Legends, pra mim, é o melhor Battle Royale atualmente. Tipo, eu curto muito jogar. E o Star Wars é um jogo bom. Mas, podia ser o melhor, sabe? E eu acho que os estúdios têm que sempre buscar perfeição. Porque a gente tem aí a CD, a gente tem aí a Rockstar. A gente tem estúdios First Party da Sony fazendo jogos incríveis, sabe? E é isso que a gente quer, mano. Eu não quero um jogo incompleto. Eu não quero um jogo quebrado, desconstruído, pra poder lançar como DLC depois. Eu quero um jogo 100% pronto pelos 60 dólares, sabe? Então, é uma coisa muito complicada lá. Eu fico extremamente triste com tudo isso. Exato, porque como eu falei, né? A gente tem que cobrar sempre pelo melhor. E é o que você falou. A gente tem muito respeito pela Respawn. Acho que todo gamer, hoje em dia, tem muito respeito pela Respawn. Pelo que eles já trouxeram pra gente. Mas, é o que a gente pensa, né? Às vezes, não é nem a Respawn exatamente. Às vezes, pode ser uma decisão da EA que tá obrigando eles a falar uma coisa dessas, né? Porque a gente sabe que a EA é a verdadeira babaca por trás do... Lembra do contrato, né? Também. É, contrato também com a Disney. Que a EA tava, tipo, cagada de medo de perder o contrato com a Disney. Então, assim, é bem possível que os motivos de não terem sido adiados do game fossem a EA, né? A EA, tipo, mandando em cima deles. Mas, é aquela coisa. A gente precisa fazer com que essas empresas aprendam que, mesmo quando o game é um sucesso como Star Wars Jedi Fallen Order, a gente ainda, assim, tem que cobrar pelo melhor, né? No fim, talvez seja uma decisão da EA, talvez seja uma decisão do estúdio. A gente não pode saber com certeza. Mas, a gente sempre precisa cobrar pela qualidade. De novo, tá adiando The Last of Us? Tá adiando Cyberpunk? É triste, é triste. Mas vamos ficar felizes. Um game atrasado é eventualmente bom. Agora, um game que é rushado vai ser pra sempre ruim. Não, a Microsoft adiou o Ori, em The Will of the Wisps, sabe? Então, tipo, são várias empresas adiando o Sony, Microsoft, Ubisoft. Mano, tá tudo ok, velho. Me dá o jogo perfeito. Eu quero a melhor experiência possível. Eu não quero jogar um jogo às coxas, velho. Feito nas coxas. É isso. Simplesmente. Exato. Então, como você falou, a gente, quando compra o jogo, já pagou pelo preço total. Os caras não têm essa de querer entregar uma parte do jogo agora e depois daqui algumas semanas consertar. Não. Você não tá pagando o preço total, então você tem que ter o jogo total agora. Não é? Então, vamos cobrar por isso. Vamos debater sobre isso. Vamos passar essas informações pra sempre. E eu falei que a Microsoft adiou o Ori, mas ela não adiou. Ela já adiou várias vezes, mas agora já tem data. É isso que eu quis dizer. Só pra passar a informação certa. Então, galera, agora que vocês estão cientes sobre o que está acontecendo, sobre essa nossa perspectiva, eu pergunto pra vocês. O que vocês acham sobre adiar games? O que vocês acham sobre essas decisões dos estúdios ou das empresas de lançar o game mesmo quebrado? Deixa sua opinião nos comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.